Música Boa tarde, estamos começando mais um plano de jogo e você confere hoje. Três jogadores da dupla Grenal são convocados para a Seleção Olímpica de Futebol. Selecionar e treinar milhares de voluntários é um dos desafios dos organizadores da Rio 2016. A CBF de Carlos Barbosa decide títulos da Copa Intercontinental de Futsal no Catar. Brasil de Pelotas perde mais um jogo fora de casa na Série B do Brasileiro. Três jogadores da dupla Grenal são convocados para a Seleção Olímpica de Futebol. O técnico Rogério Micaele divulgou há pouco a lista da Seleção Brasileira Olímpica. A dupla Grenal tem três representantes. William e Rodrigo Dourado do Inter e Luan do Grêmio são os escolhidos. Os três maiores de 23 anos são Neymar, Douglas Costa e Fernando Pras. A lista não é definitiva. A CBF ainda busca a liberação de alguns nomes para a Olimpíada do Rio. A data final de inscrição é 18 de julho e até lá os nomes podem ser alterados. A apresentação acontece no dia 18, já que no dia 30 haverá um amistoso contra o Japão. Faltam um pouco mais de 30 dias para os Jogos Olímpicos no Rio e para que esse mega evento esportivo dê certo, tem muita gente envolvida nos bastidores trabalhando para isso. E muitos deles são voluntários e não é fácil recrutar esse grupo de pessoas. Você vai conferir na reportagem o que é feito para selecionar esse grupo de trabalho. Confira aí. Alguns voluntários já estão trabalhando nos eventos teste que antecedem os Jogos Olímpicos. A procura foi grande por pessoas de diferentes estados e até de fora do país. Também foi assim na Copa do Mundo de 2014. Aproximadamente 14 mil voluntários atuaram em diversas áreas na cidade-sede. Cerca de 600 eram gaúchos e trabalharam em Porto Alegre. O coordenador de treinamento dos voluntários dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 esteve na capital e falou como é gerenciar essa grande força-tarefa, que recrutou um número muito maior de pessoas do que no Mundial de Futebol. A gestão toda dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos envolve tudo isso. Alimentação, segurança, mobilidade do atleta, que é totalmente diferente no caso da Copa do Mundo. Se pudesse ser voluntário, esse estudante diz que certamente iria gostar do desafio. Eu gostaria de aprender com eles também os esportes, aprender novas línguas e falar com eles. Ah, vai ser muito bom. Vontade é um dos requisitos necessários para quem quer trabalhar de forma voluntária na Vila Olímpica. Tem que ter muita energia, tem que ser otimistas, alegres, porque na verdade elas têm que acolher. E eles é que fazem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos realmente acontecerem. E a CBF de Carlos Barbosa decide o título da Copa Intercontinental de Futsal no Catar. Decisão brasileira na Copa Intercontinental. O time de Carlos Barbosa enfrenta o Magnus de Sorocaba a partir das 5 horas da tarde pelo título da competição que está sendo disputada em Doha, no Catar. A CBF goleou o anfitrião Al-Hayam por 3 a 0. O Sorocaba teve um jogo mais equilibrado contra o Barcelona, empate em 3 a 3 no tempo normal. Vitória dos paulistas na cobrança de pênaltis por 3 a 1. A CBF já conquistou o título duas vezes, em 2004 e 2012. O atual campeão é gaúcho, o Atlântico de Erechim. E o Brasil de Pelotas perde mais um jogo fora de casa na Série B do Brasileiro. Não foi desta vez que o Xavante quebrou a rotina de maus resultados fora de casa. A derrota de 1 a 0 para o Londrina foi a quarta em seis partidas. Até agora o time não venceu fora de casa. O gol dos paranaenses saiu aos três minutos do segundo tempo. Léo Pelé cruzou da esquerda, Itamar subiu mais alto e cabeceou no canto de Eduardo Martini. No sábado, o Brasil enfrenta o Joinville em Caxias do Sul. Com a derrota, os pelotenses desabaram na classificação. Eram sétimo e agora foram para a décima primeira colocação. E se você quiser mandar sugestões para o Plano de Jogo, mande um e-mail para a gente, planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Eu vou conversar agora com a Maria Helena, vice-presidente da Sociedade Ípica Porto Alegrense. Porque amanhã inicia o Campeonato Brasileiro com a participação de 210 conjuntos de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e, é claro, Rio Grande do Sul. E o local vai ser a pista coberta da Sociedade Ípica Porto Alegrense. De equitação, do dia 30 de julho ao dia 3 de julho. Marilena, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Marilena, fala um pouco como é que está a preparação para esse campeonato brasileiro que acontece na Sociedade Ípica a partir do dia 30 agora. Então, amanhã já está tudo pronto, esperando os cavaleiros. Já chegaram os cavalos de fora e os concorrentes também estão chegando. Amanhã começa a primeira prova de adaptação. E a continuidade que não é contando os pontos ainda para o campeonato. Os pontos começam a ser contados a partir de sexta-feira, que é sexta, sábado e domingo. E sexta e sábado é por equipe dos estados. Cada equipe tem quatro participantes que contam os resultados. E no sábado é a final de equipes. E no domingo é o resultado do individual. E quem são os atletas, o cavaleiro, a Amazônia, que participam aqui representando o Estado nesse campeonato brasileiro? Ah, tem o Francisco... São duas séries, a preliminária principal. As duas alturas, as duas são... Na preliminária é o Francisco Buxaim. São quatro cavaleiros. Eles estavam... Exatamente todos os quatro, agora eu não me lembro o nome. Não, não tem problema. Maria Helena, Rio Grande do Sul, ele tem uma certa referência, uma certa tradição em epismo, considerando que a sociedade tem mais de 70 anos, né? É, a sociedade hípica tem 75 anos. Já formamos cavaleiros que foram para Olimpíadas, que começaram na escola. Acho que foi o... Teve quatro cavaleiros já que formaram equipes olímpicas aqui, que saíram aqui do Rio Grande do Sul. E a gente mantém essa tradição e estamos batalhando aí com as escolas para formar mais cavaleiros olímpicos. Tu também é amazona, né, Marilena? Fala um pouco da tua história com a equitação e quais são as modalidades que tu participas. Eu comecei aos oito anos de idade, uma paixão incrível pelo cavalo, pelo esporte. O esporte te faz muito bem para a formação das pessoas, assim. Dá um equilíbrio, te faz, sabe, vencer obstáculos literalmente, né? Te ensina para a vida. E isso é uma paixão e eu me dedico agora mais como cartola, mas tenho meu cavalo. Pulo competição como amador. Tenho, entro em brasileiros também de amazona, brasileiro de máster e brasileiro de amador também. São três categorias que eu me encaixo e que participo sempre em campeonatos aqui. Marilena, explica um pouco para a gente como é que funciona, qual é o pré-requisito, né, para que essa boa relação entre cavaleiro ou amazona e cavalo dê certo. Porque é uma atividade que requer bastante equilíbrio, né, entre os dois. É, é treino, é dedicação, assim, né? A gente tem que ir fazendo conjunto com o cavalo da gente, sempre assim. A gente não pega um cavalo e sai fazendo conjunto logo de início, mas com o passar dos dias, dos treinos, dos meses, o cavalo vai se adaptando com a tua maneira de ser e a gente com a dele. E a gente tem novos talentos surgindo por aí no hipismo. O que a gente pode esperar do hipismo gaúcho daqui para frente? É, estamos aí fazendo tudo para formar novos cavaleiros. Esse campeonato de escolas é bem incentivador. Cada vez, sabe, a gente está dando uma atenção especial para os cavaleiros de categoria de bases e para chegar lá em alta performance. Tá bom, então. O campeonato brasileiro começa no dia 30 de julho, né? 30 de junho, desculpa. E vai até o dia 2. Até o dia 2. 2 de julho. Começa quinta na adaptação, sexta, sábado e domingo, o campeonato propriamente dito. Tá bom, então. Eu conversei com a Maria Helena Aischer, né? Aischer. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar também o programa através do canal da TVE no YouTube. Uma boa tarde para você. Muito obrigada por nos assistir. E até amanhã. E a entrada é franca. E a entrada é franca. E a entrada é franca.